E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de Simulando ao Máximo, rapaziada, aqui no mapa Agronópolis E vamos seguir com o plantio, pra nós tá terminando, hoje a gente termina de plantar ali, o Diego já está nivelando, tá? Passando a niveladora pra incorporar ali o adubo, né? Naquele campo que a gente passou aí nos episódios passados, tá? E o Matheus tá aqui, rapaziada, fazendo risco, já plantando milho aqui com a John Diorzinha de sete linhas, né? Depois a gente vai ali pra ajudar ele a terminar, né? E o Diego já tá aqui metendo pau ali no crocodilão, né? Que é o agrale aí do Mike, beleza? Então, fechou, rapaziada, a gente vai ali, já encheu a plantadeira, são 6 horas e 5 da tarde já, vai começar a escurecer daqui a pouco Eu só vou ter que bater uma água nele aqui, ó A Kombi é da hora de dirigir É, mas ela tem uma folguinha, né? Essa é de todas as Kombi Aham Eu, quando trabalhava na firma do asfalto Ia buscar água na... depois do almoço Aham Pegava umas 15 garrafas da água e colocava na Kombi e partia lá pro... Ia lá pra obra mesmo, na Secretaria de Obras mesmo Tinha um bebedor grande lá e pegava água lá Era liberado, autorizado a pegar água lá no bebedor É pra vir mais um, mas vai ser pra fazer outro serviço Ele é maior? Maior Vai puxar uma gradona monstra Tipo, não tão monstra assim, não vamos pensar que também é um... Não é o maior do mundo, né? Mas é um trator maior do que esse, né? É que eu esqueci a numeração Não é aquele... sete, setecentos, eu acho? Da série lá? É, aquele do lá mesmo Nossa, velho, ó, eu não posso conversar e fazer essas coisas ao mesmo tempo Não abaixou a plantadeira Não liguei de novo É, rapaziada, o que vocês me falam desse plantador aí? Que nada Mas vai ser um... é um sete... setecentos e alguma coisa Sei que tem... ele vai de... De duzentos e vinte até... Quase trezentos, duzentos e setenta, você vai Ah... E o... e o MWM, será que tá... tá dando bom lá? Vai que vai, né? Vai Tá bom Ah, sei que um dos dois vem pra fazenda Daí nós vamos colocar eles aí, vamos testar tudo E a galera vai ajudar a nós a decidir Show Rapaz, isso aqui pra mim tá uma fumaça danada, hein? Hum, essa é a ração, né? Uhum Olha aqui pro lado esquerdo aqui, ó Esse lado esquerdo tá bem... Achando uma neblina Olha os carcarais aí na roça É Rapaz, lá na fazenda lá Só era engatar a grade, cara Isso já parecia carcarar já, mano Eles adoram ficar correndo atrás de cobra Tatu no meio da roça Chegava de manhã cedo pra entrar no trator Pegava o trator, ligava o trator Ia lá engatar a grade lá Se iniciava lá, começa a gradear lá Já tinha carcarar no chão já, esperando pra... Esperando a terra virada pra poder caçar bicho pra comer E sai algum bichinho, né, cara? Sai, sai É, eu vejo... Pai, um dia... Eu vi cobra já sendo carregada um dia lá Uhum Esses cobrinhas pequenininhas, jararquinhas E o bicho vai em cima de uma vez, cara Não sei como que ele enxerga tão bem O que que ele é? Será tipo um... Um gavião? É, um gavião Ah, isso tem olho caçador, né, cara? Imagina Já vi altas cenas deles Indo de cima Águia também, né? Aqui tem aquele... Gavião real que eles falam Que é o maior Aqui do Brasil Rapaz, o bicho é grande, hein? E bonito, cara Imagina O maior passarinho que eu já vi Se nem foi muito perto Foi o urubu É, o urubu é... Ah, eu vi aquele urubu rei também, cara Nunca tinha visto e eu vi ele Bicho é grande? Não é muito não Ele é... Ele é branco daí Ó Diferente Ele é... Os outros é negão e ele é branco Aham E ele... Cara, e teve um dia lá Que tinha um boi alongado lá no meio do mato lá Que tava... Tava morrendo já o coitado do boi Aí o boi morreu Aí juntou aquele monte de urubu, cara Aí veio esse urubu rei aí Ele em cima de uma árvore seca sozinho, cara Ele... Com a zona aberta assim Usou tudo pra baixo Tipo, ele tava saudando os outros urubus, entendeu? Se eu tivesse uma câmera, cara Ele tinha tirado a foto e salvado aquela foto Porque pensa numa coisa bonita que você vê, Rafa Ele com as aulas abertas assim E usou tudo embaixo assim dele Pra baixo dele Mas ele não foi o primeiro a comer? Não Ele só tava com as aulas abertas Ah, velho A natureza é louca, cara É perfeita Arara, cara Que arara é demais Você tá louco Arara vermelha Aquela... A vermelha com amarela Aquelas arara azul com amarela Só vi uma arara Na minha vida, assim Faz um... Deve fazer um ano agora Nós fomos fazer uma entrega Numa chácara e tinha uma, né É em cativeiro, né Aham A árvore daquele bico faz um estrago, hein Você tá doido Nossa senhora, cara Esse decalopsita gruda no dedo É difícil de tirar, imagina uma arara Foi semana passada Eu nunca tinha visto decalopsita também Eu vi Tava presa ela É bonitinha até, cara Sim O pessoal cria bastante Porque ela é bem... Família, assim, né Ela é um bicho bem... Apegado, assim Aham Aí eu tô virando e pisando no freio um pouco Pra dizer que... Pra virar melhor É impressão minha ou... Tá anoitecendo ou tá... Tá anoitecendo Você... Você tá deixando um espacinho pra mim pra baixo E pra mim poder passar o nivelador agora, né Me sair daqui Sim Tá, tá Depois eu tenho que plantar a cabeceira ainda Se não era só semente que ia ser jogada o fono? É Uma coisa que eu acho que eu vou ter que fazer que eu não fiz é... Tá terminando aí? Aqui eu já acabei essa parte aqui Ó Preciso fazer um negócio Ahn É... Tem combustível lá no Valmet Aí precisa abrir esse trator aqui Aqui encheu o tanque dele O pessoal tava falando até nos comentários que ele é agastador e outros falaram que ele é agastador É que o tanque é muito pequeno É... E nós precisamos abastecir Isso aqui... Isso aqui não vai dar pra terminar o serviço aqui não, eu acho Pouco combustível, né? Não tem farol? Ué, isso funciona, não? Funciona, mas é... Acho que... Muito fraco? Só tava os de baixo acesos Da frente, não quer acender? Cara, uma vez lá na roça, né, plantando lá também Tava o meu patrão É... O patrão plantando e... E eu tava bem que badecando e... Me dando assistência, assim, acabar a semente Alguma coisa, né? E o bicho deixou o combustível acabar, cara Só que faltava um pedacinho só pra plantar, entendeu? Faltava uns... Um hectare e meio, mais ou menos Aí no painel do trator lá, tava indicando que tinha mais uma hora ainda de... Serviço ainda Cara, e passou ligeiro só uma hora e... E tava meio que chuviscando, cara E tinha que acabar aquele taião logo pra poder... Sair fora, né, pra ir botar o outro canto É... E o bicho vai e me deixa acabar o diesel no meio do... E escuro já Não, deixa acabar o diesel Aí nós vai lá Aí nós vai lá, pega a F1000, bota os tambores em cima E... E isso que tava chovendo mais fino ainda Tipo, aquela garoinha bem fina Aí começou a aumentar Aí nós teve que carregar os galões de... De 40 litros na... Na mão mesmo, entendeu? 40 litros? Não, 20 litros Só que é... Nós tava com... Eu carreguei dois e ele carregou mais dois E andando no meio do barrão assim Pra abastecer o trator de novo Pra poder terminar de tirar ele Aquele canto Viu? O que que cê acha de... Assim, de quando acaba o diesel? Uma fatalidade, né, cara? Cê tá louco Mas é coisa de... De peão, né? Eu vou... Eu vou lá buscar o vomete Vai lá e já vem aqui Porque acabou aqui Tô parado no meio da roça Eu vou deixar ele aqui mesmo Tá bom Tá bom Traz uma garrafa de café Aí, rapaziada Achei que ele ia falar alguma coisa Tipo, o que que cê acha De que acaba combustível no meio da roça Assim Mas ele não falou nada Aí eu fiquei sem saber o que falar também Aí, galera Vem socorrer a nós Dizem que é uma encrenca Pra fazer puxar esse diesel, né? Não, é tranquilo É? Uhum O que? Fechou No jogo Tava travando muito Daí, deram de um lado Fechou Porra Por que não apareceu que cê caiu aqui? Pegaram de um dia ir lá tratando Aê Aqui deu Calma aí, agora tem que fazer o... Destrava o capô dele Alguma travinha Olha aqui na frente Nossa, aí É Tá entrando certo Aê, rapaziada Turbina de vácuo Nós tamo aqui Se faltar semente Lascou, né? É É Tá certo, meu Pelo menos o boné tá combinando O boné é da massa Seria massa, né? Se viesse mesmo na plantadeira Não é um... Tipo um... Passageiro, assim, né? Tem uma plantadeira que tem Mas não sei qual que é agora Pois é Ah, eu vi uma semeadeira aí Lá no canal do Agro você joga Uma semeadeira grande Dá pra se sentar lá Ixi, eu esqueci aí Acabei fazendo a cabeceira Meu Deus, cara Agora que eu descia Desci fazendo Ao invés de eu parar aqui Eu fui fazendo tudo Ai Tô ficando virando o teclado e... É, dei o volante pro outro lado É, eu tinha que ter entrado mais É, eu tinha que ter entrado mais Aí, bichão velho Balança aqui Só tá acendendo, hein? Não Não, só a frente Queimou o fuzil É aqui o... O de trás chega acendido Chega acendido pra você ir? Cara, agora se o volante copiasse certinho O volante ficava movimentando Como se fosse... É, ele gira sozinho Acho que é só o John Deere que faz isso O case que eu trabalhava Ele não... O volante ele ficava parado Ah, é? Aham Não ficava mexendo não É, aí o ruim só seria... Nem diz o Bruno O force feedback Acho que ia forçar muito, né? É Ou não, não sei Mas eu acho que tem como configurar assim, Rafa Pra mexer o... O volante Não tem Não funfa Cara, ficou uma câmera bem jóia De ver o... O MF flipado aí Daqui Fumaça mesmo Vamos lá Moriçoqueiro Ali atrás é o rio É, né? Rio É Da onde? Aí na frente, na verdade É que eu tô virado pra cá Mas aí na frente É o rio depois do lado? É mesmo Agora que eu tô percebendo Ué, mas parece que ele para em volta dele aqui É só um terreno que separa nós do rio, hein? Não Passar reto Dormir aqui já era Uhum Toma banho É Pelo menos uma vez, né? Ó a escavadeira enterrada lá Consegue ver ou não? Não É pra mim já parece que é a escavadeira enterrada lá não Na frente, depois do rio ainda Fazer a curva que é o mais legal, velho, nessa câmera aqui Ai, esqueci de abaixar E vamos que vamos, rapaziada Vamos fazer bombar o sítio Fã Brasil Porque tá precisando entrar uma grana boa aí Pra gente fazer tudo que a gente precisa, beleza? Valeu, falou turma Até a próxima Fui